Olá, está começando mais um Jornal Planeta. Hoje iremos tratar de um assunto muito, muito sério. Nosso país está sofrendo uma séria crise de água. Pessoas mais poucas estão sendo obrigadas a raspar a cabeça para evitar o desperdício da água com a lavagem. Seu preço subiu muito em relação a 2010. Muitos dos nossos rios secaram e podemos citar muitas outras consequências que essa crise nos causou. Mas o que todos querem saber é até onde isso irá chegar. Existe alguma solução? Bom, para explicar melhor essa crise, chamamos o professor Sustentabilidade Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite. Antigamente, no ano de 2010, nosso país era rico em questão à água. Possuímos a maior reserva de água doce da Terra, 12% do tal mundial. A Amazônia, por exemplo, possuía a maior bacia fluvial do mundo. Estudiosos diziam que se não tomassem providências imediatas, teríamos sérios problemas no futuro em relação à água. Mas a maioria da população não ligava, achavam que a água nunca acabaria. Pois é, isso mudou a partir do ano de 2011, quando países como China, Índia, Norte da África e Oriente Médio começaram a sofrer com o problema da escassez da água. E hoje, Lucas? Bom, hoje a população cresceu cerca de 50% do que no passado. O consumo de água caiu de 300 litros por dia a cada habitante para 49 litros. Muitas pessoas estão sendo obrigadas a buscar a sua água em poços ou constroem máquinas de captação da água da chuva, para aproveitá-la o máximo possível. Países como os Estados Unidos e o Japão já conseguem retirar o sal da água do mar, mas por um curso muito elevado. Nosso repórter William está ao vivo no meio de um combate pela água na cidade de Ladroa Seca, na Paraíba. É com você, William. Isso mesmo, Caio, hoje a situação é grave. É por isso, hoje já houve outro confronto entre os traficantes e os ladrões da água. E por isso eu digo, está tenso, está tenso o confronto. Os ladrões da água estão tentando roubar os bens naturais de hoje em dia. E por isso eu digo, está tenso o negócio. Está tenso! A polícia promete tomar providência com vocês aí dos todos. Morre nesta madrugada de infarto fulminante o ex-presidente Tiririca, famoso por criar o Aquaduto, um duto que permite transportar a água do rio Amazonas para as cidades do Nordeste. Tiririca também criou a Defesa da Floresta, o projeto que protege a floresta amazônica de contrabandistas de diversos países. Bom, por hoje é só. E para maiores informações você encontra no Jornal Sustentável amanhã às 6 horas da manhã ou no site do Jornal Planeta. Uma boa noite! A água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente E acho e deságua Na corrente do viveirão Tá tenso o negócio! Isso tá tenso!